Oi, tem criança aí? Então, hoje a gente está na aula 3, né? Hoje a gente vai falar de algo muito importante para a nossa vida, né? E aí eu só queria lembrar para vocês, né? Eu sou a Proiane, pró do primeiro ano, e a gente hoje vai falar sobre... O que será que a gente vai falar hoje, gente? Antes de eu dizer qual é o tema da nossa aula, eu quero mostrar para vocês aqui, tá bom? No slide. O que será? Olhem aí essa imagem. O que será que é o tema da nossa aula de hoje? Olhem aí esses emojis, né? Tem um emoji tristinho, um emoji chorando, tem um coraçãozinho partido sobre o que será que nossa aula de hoje vai falar, né? Nossa aula de hoje vai falar sobre eu, minhas emoções e meus limites, né? Olha, muito importante, tá? E aí, assim, como vocês, né? São o primeiro ano, vocês... A gente vai voltar em breve, né? A gente está voltando para a sala de aula, né? Vocês vão reencontrar os amigos, vão reencontrar as prós, né? A gente precisa reaprender, né? A lidar com as nossas emoções no convívio com o outro, né? Porque por conta da pandemia, a gente teve que ficar muito tempo em casa, sem ver nossos colegas. Às vezes tem gente que não tem primo, não tem irmão, fica muito sozinho em casa, né? Então a gente vai precisar reaprender, relembrar como é conviver no coletivo, como é conviver em sala de aula, certo? Por isso que a gente trouxe essa aula para vocês hoje. E aí, para começar, a gente vai para a hora da leitura. E a gente trouxe esse livro para vocês, é um livro, assim, muito lindo, a Proama, esse livro, que se chama Cospe Fogo, o Dragão, de Luciene Tonheta. Ela é uma autora que fala muito sobre nossos sentimentos, nossas emoções, como é que a gente lida com o outro, como é que a gente lida com nossas emoções, para a gente não machucar o outro, para a gente também não se machucar. E aí, esse livro é muito legal. Quem aí já ouviu essa história? Cospe Fogo, o Dragão. Quem conhece esse dragãozinho, hein? Vamos lá para a história? Cospe Fogo, o Dragão, de Luciene Regina Paulino Tonheta e ilustrações de Paulo Macerani. Era uma vez um dragão, que como todos os outros, não comia carvão, mas cospia fogo. Cospe Fogo não era assim chamado, só porque soltava fogo, como todo dragão faz, mas porque fazia mais. Cada vez que abria a boca, bem depressa ou devagarzinho, o que tinha pela frente virava churrasquinho. Sem saber se controlar, Cospe Fogo, o Dragão, vivia se metendo em tamanha confusão. Uma delas foi num dia de sol, numa partida de futebol. Cospe Fogo era atacante e, como todos, mandante. Era fominha de bola. E quando alguém arrancava e para ele não passava bola, Já se sabia o que aconteceria. Fum, fá, fum, fã, 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 fim do barulho do fogo saindo. Traduzindo, que droga, seu idiota, eu ia fazer o gol. O problema estava formado e, claro, tudo tostado. No outro dia, bem cedinho, estava novamente tudo em carvão. Isso porque, na fila do banheiro, ora, dragão também faz xixi. Alguém pisou no seu pé. Fum, fã, 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 barulho do fogo subindo. E de novo traduzindo, sai da frente, que o de baixo é meu, seu... Deu para entender porque esse nome meu amigo mereceu? Era fogo para todos os lados e isso não era bom. Eu tinha de ajudar, afinal, esse meu amigo não sabia se controlar. Na língua de dragão, fui então perguntando. Fum, fã, 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 te? Traduzindo em língua de gente. Como você se sentiu quando você estava no futebol ou quando pisaram no seu pé? Então, dei minha cartada final Fã, 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 fal E a tradução original Você gostaria que alguém atirasse fogo em você? Então, o que você pode fazer para que os outros saibam o que você está sentindo Sem sentirem raiva de você? Cospe Fogo compreendeu que quando cuspia fogo, a raiva que estava com ele ficava com o outro Se ele queria, afinal, a solução encontrar, teria de tentar seu fogo controlar Foi então que Cospe Fogo, meu amigo, dragão, aprendeu sua lição Em vez de fogo, começou a soltar fumaça, meio caminho a dar Era um sinal de que alguma coisa não ia bem Afinal de contas, de uma hora para a outra, não se muda ninguém Cospe Fogo, dragão, de Luciene Tonheta e Paulo Massarani Cospe Fogo, dragão, de Luciene e Regina, Paulo e Tonheta E aí, gente, gostaram da história? Eu não disse que era uma história muito legal Ela é uma história muito importante, né? Para nós que somos adultos e também para vocês que são crianças, né? Então, eu queria saber de vocês, né? O que você faz quando está triste, né? Com essa pandemia, muita gente ficou triste, né? Porque algumas pessoas ficaram dodói, né? Algumas pessoas perderam familiares queridos, né? Algumas pessoas ficaram tristes porque não podiam mais ir passear livremente Não podiam sair quando queriam, né? Não podiam mais ir para a escola E aí, o que você fez? O que você fazia quando ficava triste? A gente viu na história de Cospe Fogo, dragão Que ele ficava muito zangado, né? E quando ele ficava zangado Ou quando ele ficava triste, chateado Ele fazia o quê? Soltava fogo em todo mundo E isso, além de machucar, né? As outras pessoas, né? As outras pessoas Machucava também Cospe Fogo E ele não gostava disso Só que ele não sabia como mudar, né? Como ser diferente E aí, o que aconteceu, né? O sábio, né? O mago Foi ensinar ele, conversar com ele, né? Que ele precisava controlar essa emoção, né? E aí, ele aprendeu Quando ele estava nervoso, triste, chateado Ao invés de soltar o fogo Ele soltava fumaça, né? Já era o meio caminho andado As pessoas já sabiam que ele não estava bem, né? E aí, quando a gente está triste Quando você está triste, você faz o quê? Você fica quietinho Você fica chorando Você não quer falar com ninguém Ou você fica bravo, né? É importante a gente saber Que as emoções Elas são importantes Elas fazem parte da nossa vida, né? Os sentimentos Eles fazem parte da nossa vida E é importante a gente respeitar Os nossos sentimentos Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer A gente precisa Escolher bem as ações Que a gente vai ter Com base nesses sentimentos, né? Então, se eu estou triste Não justifica Eu bater no colega, né? Eu xingar um colega Só porque eu estou triste, né? Se eu estou triste Eu posso falar com o meu colega Olha, eu estou triste Eu não quero brincar hoje Eu não estou muito afim hoje de conversar Eu posso ficar um pouquinho aqui quietinho, né? E aí o colega vai entender, né? E vai respeitar Esse seu sentimento, tá bom? E aí, o que você faz Quando você está assustado, né? Quando a pró se assusta A pró dá um gritinho, né? E vocês, quando se assustam Fazem o que, né? Se assustar Ficar triste São sentimentos normais De nós, seres humanos Todo ser humano Tem esses sentimentos, né? E aí, o que você faz Quando tem ele? Você sai Fazendo o que? A gente precisa controlar Essas ações, tá bom? Outra coisa O que você faz Quando está zangado? E aí você faz Igual o cospe-fogo? Ou você controla A sua raiva Se controla Não sai quebrando as coisas Se xingando, né? Às vezes, quando a mamãe Dá uma bronca na gente Eu sou mamãe E quando a minha filha Faz alguma malcriação E eu dou uma bronca nela Ela não gosta Ela fica chateada Só que aí eu vou conversar com ela E a gente vai conversando, né? E aí ela fala Eu não quero conversar agora Mamãe, espera um pouquinho Que eu estou nervosa Então, a gente precisa aprender A controlar nossas emoções A lidar com nossas emoções Com os nossos sentimentos Porque o outro não tem culpa, né? O outro não tem culpa Porque cospe-fogo Estava chateado A outra pessoa não tem culpa Porque você ficou triste, né? A gente precisa Respeitar os sentimentos Dos outros Das outras pessoas Mas também respeitar Os nossos sentimentos As nossas emoções E pra isso a gente precisa reconhecer Conhecer Como é que eu fico Quando eu estou triste Como é que eu fico Quando eu estou mal-humorada Como é que eu fico Quando eu estou com fome Tem gente que quando fica com fome Fica nervoso, né? E aí a gente precisa Se autoconhecer Pra que a gente não tome atitudes Não tenha ações erradas Que venham magoar o outro Que venham machucar o outro Não é verdade? E aí, ó Nas Olimpíadas A gente viu, né? A gente viu Algumas situações A gente viu Algumas situações Que aconteceram Com os atletas Né? Então, né? Quem estava acompanhando As Olimpíadas Esse ano Percebeu Que houve algumas situações Em que os atletas Eles tinham Algumas emoções Alguns sentimentos Que eles Expressaram De formas diferentes Vamos ver Quem foram esses atletas Então, a gente trouxe aqui Dois atletas Pra vocês A primeira Foi Simone Biles Quem aí já ouviu falar dela Ela é uma atleta Famosa da ginástica Artística Né? Ela faz aqueles saltos Belíssimos Ela faz aquelas piruetas Né? Aqueles pulos É o mesmo esporte Que a Daiane dos Santos Pratica aqui no Brasil Né? Então, ela é uma medalhista Ela ganhou várias medalhas De ouro Ela é uma campeã Mundial Nos Estados Unidos Ela ganhou várias medalhas Nas Olimpíadas Em várias competições Ela sempre ganhou Medalhas de ouro Né? Sempre estava no primeiro Lugar do pódio Então, é uma atleta Muito famosa Né? Muito competente Só que nessas Olimpíadas Simone Biles Ela falou Que não estava muito bem Né? E ela começou A desistir De diversos Diversas competições Que ia ter nas Olimpíadas Né? Porque ela não estava bem Ela Saiu a primeira notícia Que ela estava machucada Só que todo mundo Estava vendo Que ela estava dando saltos Ela estava dando as piruetas E não estava mostrando Que ela estava machucada E aí Quando ela foi dar a entrevista Ela falou que na verdade Ela estava machucada Mas estava machucada Nos sentimentos dela Ela não estava bem Ela não estava feliz Né? Olha que interessante Né? É tão difícil A gente ver Atletas desistindo Né? Porque eles passam Os anos e anos Treinando Para chegar Nas Olimpíadas Né? E competir A gente falou Nas aulas anteriores Sobre Isaquias Queiroz Né? Que eles passam Tempos e tempos Querendo Treinando Para conseguir a medalha E Simone Biles Ela queria a medalha também Só que ela disse Que ela preferia Né? Descansar um pouquinho Acalmar os sentimentos dela Para que ela pudesse Competir melhor depois Por quê? O que é que ela fala? Ela fala, né? Se ela não tivesse Bem para competir Né? Se ela tivesse triste Desanimada Ela podia até Se machucar Né? E aí ela poderia Ficar muito tempo Sem praticar o esporte Que ela tanto ama Então ela Ela se respeitou Ela respeitou O tempo dela E ela resolveu Não competir Todas as competições Que ela estava Selecionada Inscrita para fazer Né? E aí ela ficou Conhecida, né? No mundo todo Como uma atleta Que começou a defender Né? Os sentimentos Dos atletas Porque os atletas Não são robôs Né? Eles têm sentimentos Nós temos sentimentos Né? Ela é um ser humano E ela também tem sentimento Ela sente medo Ela sente dor Ela sente raiva Tristeza Assim como nós Né? E aí quando a gente Está triste Quando a gente Não quer fazer algo A gente não vai Ficar forçando Para fazer algo Que a gente não quer Então ela pegou E todo mundo Entendeu, né? E respeitou Essa decisão De Simone Biles Em não competir E aí teve Um outro atleta Que esse exemplo Aqui não é muito legal Olha o que Que esse atleta Também Um atleta Medalista Conhecido mundialmente Também Que é Novak Djokovic Ele é um atleta Do tênis Ele também ganhou Várias medalhas De ouro Ele é campeão mundial Nacional Né? É um medalhista Também Só que o que aconteceu Nessas Olimpíadas Né? Djokovic Ele não conseguiu Avançar nas fases Né? Ele não conseguiu Ganhar E chegar até o final E aí teve um dia Que ele não conseguiu Ele errou bastante Né? Lá nos saques No tênis Ele não fez muitos pontos E ele ficou Tão irritado Tão irritado Tão bravo Com ele Por ele não estar conseguindo Fazer os pontos Que ele queria fazer Né? Afinal de contas Ele estava treinando Muito Ele começou Ele ficou Tão irritado Que ele fez Como o cosco e fogo Fez Ele esbravejou E jogou A raquete dele Contra o chão Olha a raquete dele Como ficou Toda quebrada Né? E aí Lembra que a Pró Falou Que todo mundo Tem sentimentos E que a gente É legítimo Ou seja Todos nós Temos o direito De ficar triste De ficar feliz De ficar chateado De ficar zangado Todo mundo Tem esse direito Né? Djokovic Tem o direito De ficar triste De ficar zangado Mal-humorado Irritado Porque ele perdeu Ele tem o direito Quem aí não fica Não é triste Quando perde algum A partida de futebol O baba lá da escola Né? Quem não fica Pois é Mas será Que Djokovic Precisava Quebrar a raquete Jogar a raquete Já pensou Se essa raquete Escapole E bate em alguém Né? E machuca alguém Né? Não seria melhor Ele ter respirado Né? Ele ter refletido E pensado O que é que eu posso fazer Para mudar Nessa situação Né? Assim como Simone Biles fez Né? Parou E pensou O que é que eu posso fazer Para resolver Esse problema Essa situação Que eu estou Vivenciando agora Né? Eu vou Eu vou fazer o que? Vou descontar Nas pessoas Né? E aí Djokovic fez isso Ele descontou na raquete Ainda bem que foi na raquete Né? Mas poderia ter machucado Alguém Então a gente precisa Refletir Nas nossas ações Né? Para que a gente Não esteja Tendo ações Né? Que possam Prejudicar A nós mesmos E os outros Né? A gente não pode Fazer nada Que venha prejudicar Outras pessoas E a nós mesmos Tá bom? E aí A gente Eu queria mostrar Para vocês Uma dinâmica Né? Ensinar Para vocês Uma dinâmica Que é a dinâmica Do círculo De controle O que quer dizer isso Pro? Né? Todo mundo aí Em casa Tem um controle Né? O controle que liga A TV Que aumenta O volume da TV Que muda de canal Esse não muda de canal Não, tá? Fica aí assistindo A nossa aula Então esse aqui É um controle remoto Né? E o que o controle remoto Faz? O controle da televisão Do aparelho de DVD Né? O que é que eles fazem? Né? O controle remoto Ele controla As ações Do equipamento Então se você quiser ligar Você aperta o botão De ligar Se você quiser desligar Você diminui o volume Você clica no botão De diminuir o volume Então quem está Com o controle na mão Controla As ações do equipamento Não é isso? Beleza E aí, Pró? Como é que funciona Essa dinâmica? Né? Imaginem Que vocês Vão fazer um círculo aí Tá bom? Imaginem um círculo Numa folha de papel E a Pró desenhou O círculo aí Tá bom? O círculo Lembra que eu falei Círculo de controle? Então aí tá o círculo E dentro desse círculo A gente vai colocar Pensar em todas as situações Que a gente pode controlar Então o que a gente pode controlar? O que será? Pense aí Será que a gente pode controlar Que a gente vai jogar bem? A gente pode controlar, né? Eu tô lá no futebol Eu posso dizer que eu vou me esforçar Jogar pra jogar bem, né? Pra fazer Pra tentar marcar gols Eu posso controlar isso? Posso, né? O que mais que eu posso controlar? Eu posso controlar Que eu vou fazer manobras radicais Eu vou me esforçar Pra fazer Fazer lances maneiros, legais Isso eu posso controlar Beleza E eu posso controlar Que eu vou me divertir Jogando futebol, né? Que eu vou me divertir Vendo, assistindo futebol Então são algumas coisas Que eu posso controlar Num jogo de futebol Numa partida de futebol São coisas que estão Sob o meu controle Isso eu posso garantir Que eu vou me divertir Eu vou tentar Me esforçar Pra jogar bem o futebol Eu vou tentar Fazer manobras legais No futebol São coisas que eu Troiane Vou controlar Mas e aí O que tá fora do círculo Então Se o que tá dentro São coisas que a gente Pode controlar O que tá fora São coisas que a gente Não consegue controlar O que será Quais serão essas coisas O que é que tem Num jogo de futebol Que a gente Não consegue controlar Será que tem alguma coisa Digam aí Fala aí Olha só Será que eu consigo Controlar Que Eu vou perder o gol Eu consigo Controlar isso Eu consigo prever Saber que eu vou perder Um gol Acho que não, né? Não tem como Será que Neymar Quando tava batendo o pênalti Ia saber que ia perder O pênalti pro Brasil Com certeza não Com certeza ele não queria Perder esse pênalti Mas ele não consegue Controlar, né? Porque às vezes O vento tá forte A bola tá molhada A grama não tá legal O goleiro conseguiu Pegar o gol Pra ele não Marcar o gol Enfim, várias coisas Que não estão Fogem do controle Do jogador Fogem do meu controle Quando eu estou Jogando futebol Eu não posso definir Se eu vou conseguir Ou não Marcar o gol Eu vou tentar Eu vou jogar Da melhor forma possível Pra marcar o gol Mas não tenho garantia De que eu vou conseguir Marcar esse gol Tá certo? Quais outras coisas Será que podem acontecer No jogo de futebol? Né? Será que eu posso Controlar Que a bola Não vai furar? Será que tem como A gente controlar isso? Por exemplo No jogo de futebol Profissional, né? Lá do Flamengo Do Corinthians Do Palmeiras Eles têm várias Bolas reservas Né? Então se acontecer Uma coisa com a bola Eles substituem Eles trocam Mas no baba Que a gente joga Na escola Ou na praça Da nossa casa A gente não pode Controlar Às vezes a gente Tá brincando A bola acaba Caindo no muro Né? Que tem uns pregos E fura Né? Ou então tá lá mesmo Alguém pisou Passou Um carro passou Furou a bola Tem que ter cuidado Tá? Crianças Não brinquem De futebol Na rua Porque pode Passar um carro E provocar um acidente Então tenham cuidado Então a gente não pode Controlar Né? Que uma bola Não fure Né? Não tem como eu controlar Não vou colocar Proteger a bola Pra ela não furar Pode acontecer De uma bola Que a gente esteja brincando Ela fure Né? E tá tudo bem Outra coisa Que a gente não pode Controlar A gente até tenta Né? Lá na escola Tenho certeza Que as prós Eu sou uma dessas prós Que falam Cuidado Pra não machucar Ah, o colega Cuidado Pra não se machucar Então a gente sempre Os adultos sempre falam Pra as crianças Terem cuidado Pra não se machucar Mas será que a gente Consegue evitar Que alguém se machuque? Não Não tem como a gente evitar Pode acontecer Por mais que a gente Tenha cuidado Por mais que a gente Se esforce Que a gente Fique, né? Prevenindo os acidentes Podem acontecer Então são coisas Que fogem Do nosso controle Por isso O que a gente faz Então Com essas coisas Que estão fora Do nosso controle A gente vai se desesperar A gente vai ficar Zangado Porque perdeu o gol A gente não vai querer Mais brincar De nada Porque perdeu o gol Ou a gente vai entender Que faz parte Do jogo de futebol Perdeu o gol Faz parte do jogo De futebol Machucar O ralar um pouco O joelho Machucar um pouco O dedo do pé Ou então A bola furou A bola perdeu Faz parte do jogo Então A gente tem duas opções Ou a gente aceita Que Essas coisas Que não estão No nosso controle Vão acontecer E a gente precisa Entender Respirar fundo Contar até 10 E aceitar o que aconteceu E tentar fazer diferente Tentar marcar um outro gol Ou conseguir uma outra bola Ou então ter cuidado Para não furar a bola Ou tentar Sarar logo Esse dodói Da perna E tentar não se machucar De novo São coisas Que a gente precisa Aprender A aceitar E entender Que não estão Sob o nosso controle Tá bom? Então São coisas importantes Para a gente Viver melhor Tanto no coletivo Quanto com nós mesmos Para a gente viver bem Com a gente mesmo Tá bom? E aí Para finalizar Nossa aula Essa aula é muito legal Porque é uma aula De autoconhecimento Para vocês saberem Conhecer as emoções De vocês Reconhecerem quando vocês Não estão legais Quando estão tristinhos E aprender a falar E conversar com a mamãe Conversar com o adulto Quando alguma coisa Estiver incomodando vocês Quando algo Não estiver legal Vocês devem procurar Devem procurar um adulto De confiança Para desabafar Para falar o que está Sentindo no coraçãozinho E aí o coração Fica mais Aliviado Igual como aconteceu Com o cospe-fogo Quando ele conseguiu Respirar Quando ele conseguiu Parar de jogar fogo Nas pessoas Nas coisas E ele começou A respirar E aí só saiu a fumacinha Já foi um bom sinal Um bom caminho De que ele estava Começando A mudar de atitude Porque só quem pode Mudar de atitude Quem é que pode mudar A atitude de Proiane Só a Proiane Proiane não pode mudar A atitude de outra pessoa Proiane pode mudar A atitude dela própria E assim vocês também podem Tá bom? Confio Que vocês vão Sempre escolher Tomar boas atitudes Ter boas atitudes Com relação aos sentimentos De vocês Tá bom? Que são legítimos Todo mundo tem raiva Todo mundo fica chateado Zangado Todo mundo fica feliz Todo mundo salta De felicidade Quando ganha Um presente novo Quando vai tomar Um sorvete Vai tomar um picolé Quando vai rever Os amigos da escola É normal Essas emoções Esses sentimentos humanos Fazem parte Da nossa vida Tá bom? E aí A Pro Trouxe alguns Lembretes Pra gente Encerrar a nossa aula O primeiro Lembrete Esse lembrete Todo mundo já Crack nele Mas a Pro Sempre gosta de lembrar Porque é importante E faz parte Do nosso convívio Da coletividade A gente precisa Se proteger do coronavírus Então se tem algum Familiar de vocês aí Que ainda não tomou A vacina Corre lá e pede Pra ele tomar A vacina dele Pra ficar protegido E proteger Todo mundo Ao redor de vocês E outra coisa Escolha Escolha boas ações Ao lidar Com sentimentos Como raiva Medo Dor E tristeza Então como a Pro falou Todo mundo tem o direito De ficar com raiva Com medo Com dor E ter tristeza Todo mundo tem Só que o que a gente faz Com essa raiva O que a gente faz Quando sente medo Ou quando sente dor E quando sente tristeza São essas coisas Essas ações Depois do que a gente sente Essas coisas É que vão É que a gente precisa Refletir E que a gente precisa Escolher bem Pra não machucar o outro Pra não ofender ninguém Tá bom, gente? Então é isso Que a Pro A aula de hoje É sobre isso E eu espero que vocês Tenham curtido E tenham aprendido bastante Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau